A cena se repete em vários bairros da capital. No setor São José, esse lote baldio tem tirado o sossego da vizinhança. O lugar virou ponto irregular de descarte de lixo e entulho. Esse lote aqui já tem 27 anos que está dando essa dor de cabeça para nós aqui. Sempre teve esse problema, a prefeitura vem, recolhe o lixo e depois joga de novo, tudo de novo aqui para a prefeitura recolher. Com o período de chuva e calor, a situação fica ainda mais crítica. É que muitos recipientes acumulam água e viram criadouros para o mosquito da dengue. Todo mundo aqui da comunidade já pegou dengue. Aqui foi o epicentro das dengue, aqui no setor São José, antiga Vila São Paulo. Esse tipo de problema pode ser facilmente evitado. Em Goiânia, existem hoje cinco ecopontos como esse. Eles funcionam nos bairros Faisalville, Parque Eldorado Oeste, Setor São José, Campos Dourado e Jardim Guanabara. Todos funcionam das sete horas da manhã às dez horas da noite. Exceto o do setor São José, que funciona até às sete horas da noite. O objetivo do prefeito Rogério Cruz é chegar a 20 até nos próximos meses. São pontos de entregas voluntárias, inteligentes, ecologicamente corretas, para receber entulhos, restos de construção civil, galhadas. O material reciclável é separado dos demais. O lugar também recebe pneus e óleo de cozinha, que já tinha sido coletado. Gabriel trabalha com decoração de eventos e sempre que precisa, faz o descarte do resto dos materiais no ecoponto do setor Faisalville. Nós mexemos com decoração de eventos e não tem onde a gente jogar o lixo. E aqui não tem como jogar, porque é bom demais. E evita então sujar um lote aí, provoca a abis? A gente prefere deixar na porta do que jogar no lote do vizinho. Aí a gente achou aqui, mas vem jogar aqui direto agora. A gente vai jogar aqui, mas vem jogar aqui. Obrigado.